É grande o Senhor e nosso Deus, atento aos corações, buscou em Nazaré. Entre os humildes Maria foi eleita, vim de todos celebrar tamanha fé. Fez em mim as coisas, de um jeito bem novo, catagólica e integra. Fez e exaltou o povo, falou e cumpriu, a minha alma se alegra. Sim, eu, compassivo, é nosso Deus, atento a toda dor, conosco vem morar. Dispenso orgulho e poder, nutri os famintos, vim depois toda esperança celebrar. Fez em mim grandes coisas, de um jeito bem novo, catagólica e integra. Coragem que anima é nosso Deus, atento ao novo reino, ouviu nosso clamor. Trouxe o perdão e animou os humildes, vim de todos celebrar seu grande amor. Senhor Deus, atento ao longo reino, atento aos corações, com a minha alma se alegra. Amém.